Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo do Miss Universe Predictions. Faz apenas alguns dias que nós tivemos a edição de 71 anos do Miss Universo, onde nós tivemos a Miss Estados Unidos como coroada a nossa Miss Universo 2022. Mas hoje, neste vídeo, eu apresento a vocês as minhas candidatas que eu desejo ver representando alguns países na próxima edição do Miss Universo, que será no fim deste ano, em El Salvador. Antes de começarmos os vídeos, eu peço para que você deixe o like de vocês, compartilhe o vídeo e não se esqueça de ativar o sino de notificação. Sem mais delongas, vamos conhecer as minhas candidatas para o Miss Universo 2023. Começamos essa lista de desejos com o Brasil. Gabriela Botelho é uma das candidatas mais esperadas na próxima edição do Miss Universo Brasil. Ela já participou da versão Mundo e ficou em terceiro lugar no concurso. Minha favorita para representar a Colômbia é Camila, uma mulher que aguardamos a participação no concurso desde 2018. E esse ano, finalmente ela poderá participar devido a mudanças de regras no Miss Universo. Será ela a próxima Miss Universo Colômbia? Pela Costa Rica, eu gostaria de ver Brenda os representando. Ela participou da última edição do Miss Grande e infelizmente não se classificou. Adoraria ver ela tendo uma segunda oportunidade e representando seu país no Miss Universo 2023. Pela Croácia, eu adoraria ver essa bela mulher que já participou do Miss France. Ela é meio francesa e meio croata. Acredito que ela tem tudo para conseguir uma vaga para a Croácia entre as finalistas do Miss Universo. Pela República Dominicana, temos outra candidata que participou do último Miss Grande. Uma mulher preparada e com uma excelente passarela. Com ela, o país tem tudo para se manter bem no Miss Universo por mais um ano. Por Equador, temos a primeira vice-campeã do Miss Grande 2021. Uma mulher bela e que com uma boa preparação tem tudo para conseguir uma classificação para o país que não se classifica desde 2013. El Salvador será o país sede da próxima edição do Miss Universo. Então eu gostaria de ver uma boa representante do país e a mais indicada, ao meu ver, é Fátima, que participou do Miss Mundo 2017, onde ficou entre as 15 finalistas. Pela França, acho que todos nós esperamos que Diane seja anunciada como representante do país. Infelizmente, ela não pôde participar da última edição do Miss Universo, então eu acho mais do que justo ela ser a representante do país na próxima edição, em dezembro. Pela Índia, tenho a segunda vice-campeã do Miss Mundo 2019. Uma mulher preparada e que sabe se destacar. Na minha opinião, ela tem potencial para levar o país de volta ao Top 5. Pela Indonésia, temos FISA, uma candidata que tem o desejo de ver representando o país desde o último ano. Espero que ela, esse ano, junte ao Putra Indonésia e, quem sabe, tenha a oportunidade de representar o seu país no Miss Universo 2023. Por Israel, eu tenho Gaia. Ela participou do Miss Israel em 2021 e era a minha favorita para representar o país naquele ano. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Porém, eu adoraria ver ela sendo escolhida para representar o país esse ano. Pela Jamaica, temos a bela mulher que representou o país no último supranacional, aonde ela foi Top 24. Pelo Líbano, eu adoraria ver a primeira vice-campeã sendo indicada como representante do país para a edição de 72 anos do Miss Universo. Uma mulher bela e que tenho certeza que não passaria despercebida. Temos agora a Nigéria e eu tenho outra candidata que participou da última edição do Miss Grande e que considera uma das mais injustiçadas da edição. Então, eu gostaria de ver ela representando o país no Miss Universo e, quem sabe, conquistando uma coroa para o país. Por Peru, eu tenho Tatiana, que representou o país no Miss Internacional, aonde terminou como segunda vice-campeã. Acredito que, assim como ela levou o nome do seu país em alta no Miss Internacional, ela levará o Miss Universo se tiver a oportunidade de ser a representante do país. Pelas Filipinas, eu tenho o Katelyn, a atual Miss Eco Internacional, uma candidata que está sendo muito comentada entre alguns fãs filipinos e que chamou a minha atenção. Eu adoraria ver essa mulher representando o país no Miss Universo esse ano ou, quem sabe, futuramente. Por Porto Rico, tem a terceira vice-campeã do Miss Grande 2021. Essa mulher, que foi uma das candidatas que mais se destacou naquele ano, tem tudo para representar o país no Miss Universo e espero que esse ano ela atente a coroa de Miss Universo Porto Rico. Pela África do Sul, tem o Bianca. Ela foi top 5 no Miss África do Sul 2021 e tentou novamente em 2022 e, infelizmente, não conseguiu ser top 10. E esse ano, acredito que ela possa voltar e eu tenho certeza que ela pode ser uma excelente candidata para representar o país no Miss Universo. Pela Espanha, eu tenho outra candidata da última edição do Miss Grande. Essa mulher é daquelas que cativa sua atenção com sua beleza e porte. Se ela tiver a oportunidade de representar a Espanha no Miss Universo, podemos esperar um possível top 5 ou, quem sabe, a coroa. Pela Tailândia, tem uma das minhas queridas. Vena foi minha favorita em 2018 e uma das minhas favoritas em 2020. Para mim, ela tem a áurea de Miss Universo e acredito que se ela for eleita como Miss Universo Tailândia, o país não vai para menos que um top 3. E por último, nessa lista de desejos, tem o As Bahamas. Outra candidata que vem do Miss Mundo, ela participou da última edição do concurso e foi top 40. Outra candidata que vem do Miss Universo e foi top 40. Outra candidata que vem do Miss Universo, não vai para menos que um top 10. Obrigado.